Uma amostra de ar ocupa 1,0 litros a 25 graus e 1,00 atm. Que pressão é necessária para comprimi-la a 100 centímetros cúbicos nessa temperatura? Então, pessoal, o primeiro passo é fazer um pequeno resumo das informações dadas pelo problema. O volume inicial, chamei aqui de estado 1, é 1,0 litro. A temperatura não muda, então vamos chamar aqui de T. 2,98,15 Kelvin, que é a mesma coisa que 25 graus Celsius. Pressão do estado 1, 1,00 atm. O volume final, 100 centímetros cúbicos. Qual será a pressão desse volume final? Dois pontos importantes aqui. Por que o volume, por exemplo, é 1,0 e a pressão é 1,00? Isso aqui é só para você trabalhar os algarismos significativos. No livro do Ática, você pode perceber que ele sempre dá a resposta final com o mesmo número de algarismos significativos do dado de partida que tem menos algarismos significativos. Nesse caso, o volume é o dado que tem apenas dois algarismos significativos. Então, a resposta final, a gente vai escrever com dois algarismos significativos. Pessoal, aqui basta a gente aplicar a chamada lei de Boyle. PV é igual a constante. Você deve lembrar da equação dos gases perfeitos. PV é igual a N, R e T. Aqui, no caso, N fica constante. R é a constante dos gases. Como a temperatura não muda, T também é constante. Logo, PV é igual a uma constante. Isso permite que a gente escreva que P1, V1 é igual a P2, V2. Eu posso, portanto, isolar o P2 e escrever dessa maneira aqui. Outro ponto que eu acabei esquecendo de mencionar é o seguinte. Muitas pessoas acham que a gente precisa fazer uma conversão de unidades desde o início. Pode ser feito, mas isso não é necessário. Às vezes, eu faço a conversão no início. Às vezes, eu deixo os dados do jeito que estão, escrevo a equação com as unidades e arrumo no final, que é como eu vou fazer aqui. Então, pessoal, vamos pegar o dado para P1, V1, V2, substituir aqui e escrever dessa forma. Fica 1,00 atm vezes 1 litro. 100 centímetros cúbicos, eu escrevi dessa forma aqui. 100 centímetros é 10⁻² metro. Então, centímetro cúbico é 10⁻² metro, tudo elevado ao cubo. Aqui, pessoal, vai ficar 10⁻⁶, porque é uma potência elevada a outra potência, você multiplica os expoentes. Aqui fica 10⁻⁶ vezes 100, vai resultar 10⁻⁴ aqui embaixo. Então, ficou 1 atm litro sobre 10⁻⁴ metro cúbico. Eu quero ter um resultado apenas com unidade de pressão, ok? Porque eu quero calcular aqui uma pressão. Como é que eu posso sumir com esse litro aqui, né? Basta a gente lembrar dessa relação, pessoal. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Você pode pensar numa caixa d'água que tem 1 metro de altura, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura. Nessa caixa d'água cabem 1.000 litros. Portanto, eu posso, no lugar desse metro cúbico, escrever 10³ L. 10³ vezes esse 10⁻⁴ vai ficar simplesmente 10⁻¹ litro. Corta o litro com litro. Esse 10⁻¹ passa lá para cima com 10. Portanto, a resposta final é 10 atm.